Olá pessoal, isso vai ser um vídeo rápido aqui, só um detalhe interessante aí, estava fazendo uns testes com o Flux 101, né, e aí enfim, tensões e milivolts, escalas, etc, e eu notei uma coisa curiosa aqui quando eu estava tentando medir os resistores. Você está vendo o sinal aqui, aqui na tela, o sinal mostra ohms, está vendo? Mesmo que esteja em overrange, né, e aí eu botei, por exemplo, a medida do resistor, esse aqui é um resistor de 10 mega, cadê o sinal multiplicador? Aí eu ponho um resistor de 10k, cadê o sinal multiplicador? Não tem praticamente diferença nenhuma. E aqui, 1k? Também, não tem sinal multiplicador nenhum, ou seja, o multímetro veio com um defeitinho. Pois é, agora eu estou na dúvida se eu tento consertar ou se eu contato o cara para tentar retornar, mas isso me custa um pouco de dinheiro porque os retornos não são gratuitos. Enfim, vou tentar ver aí o que eu faço, mas começou mal a história do 101. Ele é um multímetro muito bacaninha, por outro lado, mas isso aqui é um claro controle de qualidade. Um detalhe também, que dá para fazer, você aperta o botão hold e liga. E nem quando ele mostra todos os segmentos, não tem um multiplicador aqui. Enfim, é isso aí. Vou tentar decidir o que eu faço. E nem quando ele mostra o que eu faço.